Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2, eu acabei de ler, palavra de sabedoria, renove a sua mente. Amado, amada do Senhor, a mente aqui, que a palavra de Deus me fala sobre renovar a mente, essa palavra mente no original, no grego, ela não se refere apenas aos pensamentos, ela se refere também às emoções, ao intelecto, às vontades. E o Senhor está aqui através da sua palavra, nos ordenando sobre uma transformação, transformação. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre transformação. Hoje, quando você olha para você mesmo, será que você consegue, diante de um perdão que precisa ser liberado, ou que foi liberado, será que você consegue olhar para você há alguns anos atrás e dizer assim, nossa, eu acho que eu estou mais parecido com Jesus, porque se fosse uns, uns atrás aí, eu não fazia assim, eu não perdoava. Quem sabe você hoje, ou nesses últimos dias, sentiu vontade de falar um monte de desaforo para alguém, e você se segurou, você não falou, você engoliu sapo. E você disse assim, nossa, se fosse alguns anos atrás, eu teria colocado sapo para fora. Se você percebe que você não é mais o mesmo, eu não estou falando de perfeição, perfeito só tem um, e você sabe. Eu não estou falando de atingir perfeição, aqui nós não atingiremos a perfeição, mas eu estou falando de uma transformação, ou seja, hoje eu preciso ser melhor do que ontem, e hoje eu preciso ser pior do que amanhã, porque amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. E isso é transformação. É eu não ser a mesma. E a Bíblia está me dizendo que eu preciso ser transformada. A minha mente precisa ser renovada. Então, se hoje você consegue se enxergar e se ver melhor do que há uns tempos atrás, você está passando por esse processo de renovação. Repito, você vai errar muito ainda. Não desista. Não desista. Quando você se vê diante de uma dificuldade, quando você se vê pela carne aí, quando alguém encostar na traseira do seu carro e você dizia um desaforo, ai, Deus! Não desista. Você não está buscando a perfeição. Você está buscando a transformação. Quando alguém pisar na sua encravada e você, eita, soltar alguma coisa aí, não desista. Você está entendendo? O que a Bíblia está me falando aqui é que eu estou me transformando assim como uma borboleta no processo de metamorfose. E, na verdade, no grego, essa palavra aqui, transformar, é metamorfo, que vem da expressão metamorfose. Ou seja, que existe uma mudança completa. A gente sabe que a lagartinha, não sei se você já teve a experiência de assistir algum vídeo ou de ver no longo do tempo isso acontecer. A lagartinha, ela fica ali dentro de um casulo e, com o passar do tempo, ela vai se transformando lá dentro até sair daquele casulo e se transformar numa linda borboleta. Assim acontece conosco. Só que a diferença é que nós não temos apenas um processo durante só um pequeno período de mudança. Porque a lagarta, ela passa ali um tempo, eu não sei quanto. Mas vamos supor que ela passe ali uns meses, dois meses, não sei. Nós precisamos desse processo durante a nossa vida inteira, até a nossa morte ou até a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso fala de um processo constante, um processo contínuo. um processo que produza efeitos reais, duradouros. Aí a Bíblia diz assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Perceba que o mundo lá fora, este mundo que nós vivemos, que nós vivemos, ele tem um padrão. tem uma forma de viver, uma cultura. Este mundo aqui tem uma mentalidade, o povo lá fora, que não tem princípios, não tem regras, não tem a Bíblia como manual de conduta. Tem um padrão. Vamos lá, um padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? O homem troca de esposa quando completa seus 40, 50 anos. Para que continuar casada com a mesma mulher? A mulher já engravidou, já teve três filhos, já está derrubada, nem assim. A gente sabe o que é. Quando a mulher tem filho, uma irmã gente se acaba. Não tem para onde correr. Fica flácida. A pele não fica como era antes. A idade chega. Hoje existem os procedimentos estéticos, mas nem todo mundo tem acesso. E o tempo vai passando, e o relacionamento se desgasta. Aí usa aquele termo, incompatibilidade de gênios, conversa fiada para se separar. É o padrão do mundo. É o padrão do mundo. O padrão do mundo é o empoderamento feminino. A mulher, aquela frase, aquele jargão que existe, lugar de mulher onde ela quiser. A mulher manda e lhes manda, manda no marido, quer mandar em todo mundo. Eu, sigo, a Bíblia. E submissão é bem diferente de subserviência. E eu não quero entrar nesse assunto, porque ele é muito polêmico, é muito delicado também. Submissão, é bíblico, e toda mulher que entende os princípios bíblicos, ela quer ser submissa. Quando a mulher tem um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ela deseja estar submissa ao seu esposo. Olha que maravilha, você tem um marido que lhe ama, que dá a sua vida por você. Mas o padrão do mundo, não. O padrão do mundo estimula a mulher viver batendo cabeça com o marido, batendo de frente. É uma verdadeira guerra dos sexos. O padrão do mundo, o molde do mundo, ele fala sobre a ideologia de gênero que cada um nasce, mas não está definido por seu sexo biológico, que tudo é uma construção. Esse é o padrão do mundo. O padrão fala de forma. De forma, assim como a gente põe um pãozinho lá no forno, na forma. Assim, vamos lá, vamos para um exemplo melhor, um bolo. A gente bota na forma. Se a forma for quadrada, a massa que a gente colocou lá dentro vai ficar quadrada. Não tem como você colocar uma massa dentro de uma forma quadrada e o bolo ficar redondo. O bolo, com certeza, vai ficar quadrado. Se você pegar uma forminha de chocolate, pegar o chocolate, derreter no fogo e colocar dentro da forminha, se a forminha for de coração, o seu chocolate vai ser um coraçãozinho. Se a forminha for de bonequinho, seu chocolate, quando esfriar, vai sair o quê? um bichinho lá, um bonequinho que for. Essa é a forma do mundo. Mas nós não fomos chamados para nos amoldarmos a forma desse mundo. E nós somos a verdadeira resistência. Nós vivemos aqui no mundo, mas não somos desse mundo, porque nós não cabemos ao modo desse mundo. E é por isso que nós levamos o rótulo de loucos, de estranhos, de errados, de quem andamos na contramão. o mundo está indo em uma direção, mas a gente está indo em outra completamente oposta. E a gente sabe que quando existe uma mão, uma via que vai para uma direção, se alguém vier na direção oposta, a gente vai dizer logo que está doido, que está bêbado, que quer se matar. Por quê? Porque não é natural uma pessoa andar na contramão. então você está entendendo porque algumas vezes você é taxado de fanático, de louco, de um bocado de fóbico. Você está entendendo porque você é tão perseguido pelos seus posicionamentos, porque o mundo vê você andando na contramão. E eu repito, quem anda na contramão é doido, é louco, ou então está embriagado, está drogado. para o mundo, o mundo lhe vê exatamente assim. Quando você diz que é a favor da vida desde a concepção, quando você bate o pé e diz assim, não, tem um bebê aí dentro dessa barriga, eu vou lutar por ele, você é louco. Ah, porque tem tanta justificativa. Ah, porque você não sabe ver com o olhar humano e tem que olhar que é uma questão de saúde pública e aquela conversa bonitinha e você diz, não, é doido, é fanático. Quando você diz homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina é menina, você é doido, você é fanático, porque você não cabe no molde desse mundo, porque você não se conforma. Só que tem muita gente que está se conformando. Tem muita gente que está amolecendo. Tem muita gente que está no forno desse mundo igual o chocolate que a gente comprou na barra. Eu fiz isso um dia desse com a Licinha, comprei uma barra e botei no fogo o chocolate se desmancha. Tem gente que está me ouvindo e que está se desmanchando, mas Jesus está dando um alerta nessa manhã dizendo assim, meu filho, resista, resista, o mundo quer te amolecer, quer te colocar na forma. É muita conversa afiado, é muita enrolação, é muita purpurina, é muita cor, é tudo aparentemente muito bonitinho, é tudo aparentemente por uma boa causa, mas é mentira. Não é verdade. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando? Ele diz assim, olha, não vos conformeis, eu estou falando sobre mudança de mentalidade, não vos conformeis, ou seja, você tem que permanecer um inconformado, um inconformado, ou seja, eu não me conformo com isso, é uma injustiça, eu não me conformo, ah, mas todo mundo já aceitou, eu não aceito, ah, mas todo mundo já concordou, eu não concordo, ah, mas toda família é assim, a minha família não é, ah, mas os meus filhos são assim, os meus filhos não são, ah, mas a filha de fulano usa roupa assim, porque ela é jovem, mas as minhas não vão usar, você está entendendo? Eu não estou falando aqui de doutrina, de doutrina, de igreja, perdão, de costume de igreja, não, cada igreja tem seu costume, respeito a todos, estou falando de padrões bíblicos, se você for para a Bíblia, você vai ver o que a Bíblia diz sobre costumes, o que a Bíblia diz sobre o que é certo e sobre o que é errado, a Bíblia diz sobre o pudor, sobre a mulher preservar o seu corpo, cobrir as suas partes, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia não fala sobre X, sobre Y, sobre aquele acessório, sobre o cabelo desse jeito, não, não se amolde é o padrão deste mundo, o mundo é um molde, uma forma, para mudar os nossos hábitos, para fazer a gente se conformar, amado, e quando a gente vive muito tempo, com pessoas que pensam de um jeito, que falam de um jeito, que atuam de um jeito, a gente começa a ficar igual, aí vai se conformando, é assim mesmo, as coisas mudaram, os tempos mudaram, Jesus não mudou, a palavra não muda, ponto final, e você não pode mudar também, você não pode derreter, amolecer, para entrar no molde não, e deixa eu te falar uma coisa, você tem a mente influenciável sim, o mundo tem um padrão de mentalidade, se você não tiver cuidado, você vai igual Maria, vai com as outras, porque a nossa mente, ela vai se moldando, ao padrão de pensamento desse mundo, por quê? porque ela segue a inclinação da carne, aí não pense que você, sozinho consegue não, não pense que você, já é maduro, suficiente não, não pense você, que você vivendo aí, nesse antro, que você andando com esses amigos, que você com essa sua amiga perversa, que conversa um monte de bobagem, no seu ouvido, todo dia, não pense você, que você é espiritualmente maduro, para suportar, e para não se amoldar não, me perdoe, essa palavra dura, mas, é o que Deus pôs no meu coração, no dia de hoje, todos nós, temos mentes influenciáveis, se não estivermos, pelo Espírito, sobre a unção de Deus, se não estivermos, se não estivermos, vivendo esse processo, de mudança de mentalidade, mentalidade diária e constante, somos influenciados, sim, não pense você, que você é maduro espiritualmente, para você assistir, essas séries podres, que você assiste não, não pense que você é maduro espiritualmente, para você ficar aí, obcecado nessa novela, que você fica todo dia, aí, desses, não vou citar, mas, dessa rede, não pense você, que você vendo, todo dia assistindo, prostituição, que você todo dia assistindo, aí traição, que você assistindo, homossexualidade, você tem maturidade, para, não se amoldar não, tenha muito cuidado, olha a Bíblia, falando sobre, mudança de mentalidade, eu preciso, não entrar nesse padrão, aí, chega a palavra de Deus, onde ela diz, eu preciso renovar a minha mente, como é, Cláudio, eu entendi, eu entendi que o mundo tem um padrão, que o mundo tem uma forma, eu entendi, que eu não posso amolecer, para entrar na forma, eu entendi, que eu não sou desse mundo, eu já entendi isso tudo, agora, como é que eu renovo a minha mente, para não amolecer, amado, amada, você é uma nova criatura, e a sua alma, precisa viver, esse processo de mudança, e você renova a sua mente, é fazendo isso, que você está fazendo agora aqui, você está ouvindo a palavra, você desligou a sua televisão, para ouvir a palavra, você deixou, você está fofocando, aí na frente da sua casa, para ouvir a palavra, você deixou, aí, uma série, uma novela de lado, para ouvir a palavra, você deixou, de estar jogando joguinho, aí, no seu celular, para ouvir a palavra, você deixou, de estar vagueando, aí, nos seus pensamentos, na improdutividade, para ouvir a palavra, e você está, renovando a sua mente, e você, renova a sua mente, deixando a palavra, ali, preencher, lendo a palavra do Senhor, vai, busca um livro bom, coloca o propósito, de ler aí, um livro, vamos lá, por mês não, que talvez, se você não lê, seja muito, difícil para você, põe aí, seis meses, vamos lá, se você nunca, ler um livro, põe seis meses, para ler um livro, lê duas páginas por dia, mas lê, quem sabe, você aí, está sempre a igreja, busca uma igreja, para congregar, não existe igreja, perfeita, não existe membros, perfeitos, dentro da igreja, tem um monte de doente, a igreja é um hospital, começar de você, e de mim, a gente, entristece as pessoas, e todo lugar tem isso, para de dizer, que a igreja, é um lugar, onde tem muita gente, que entristece todo mundo, porque todo lugar, tem gente que entristece todo mundo, tem gente que fofoca, congrega na igreja, deixa teu coração aberto, para ouvir a palavra, para colocar a palavra, em prática, outra coisa, como é que se renova a sua mente, declara com a tua boca, a palavra de Deus, todos os dias, decora os versículos, ou os princípios bíblicos, e declara com a tua palavra, acorda pela manhã, dizendo, porque eu sei que tem um crido, e eu sei que ele é poderoso, eis que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não seria atingido, porque os seus anjos, ele dá a ordem ao meu respeito, para me livrar, em todos os meus caminhos, ele não permitirá, que eu tropece em pedra alguma, toda a ferramenta, preparada contra mim, não prosperará, declara verdades bíblicas, o Senhor está comigo, eu não temerei, ele me faz deitar, em verdes pastos, guia em mansamento, e as águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, mal algum, porque tu estás comigo, Outra coisa, como eu posso, como eu posso mudar a minha mente, se cerque de pessoas, que te levam para perto de Jesus, e não que te puxam para distante dele, escuta essa verdade aqui, cuidado com quem você tem caminhado, cuidado, cuidado, ah, mas ele é crente, o diabo é crente, você sabia? não basta só crer em Deus, cuidado com quem você conversa, lembre-se, que você é um ser influenciável, então busque estar perto de pessoas, que te levam para perto de Deus, corta, corta do teu círculo de amigos, próximos, pessoas, que te carregam para distante da presença de Jesus, em nome de Jesus amado, renovar a mente, é um processo que exige continuidade, não desista, não desista, vai valer a pena os frutos que você vai colher, tenha certeza, que essa palavra ela é verdadeira, se alimente de bons pensamentos, que a sua vida dê bom fruto, escolha com quem você anda, o que você vê, o que você ouve, selecione, que Deus te ajude, guarda essa palavra no teu coração, e se tu uma bênção, para a glória, do nome de Jesus, amém.